Salve galera, aqui é o Homem Robô e esse é mais um game de quinta. O primeiro game da leva se chama This is Forever, ou algo como isso é para sempre. E é um FPS, ele tá disponível para Windows, tem um objetivo, mas na verdade a experiência conta mais que o objetivo. O objetivo é simples, você tem que andar pelo mapa e descobrir alguns objetos. Eu não vou dar detalhes sobre quais são os objetos pra não estragar sua experiência. E conforme você avança, você é guiado pela música. Os controles são simples, seta pra mover, mouse pra olhar, um botão pra interagir, o outro pra dar zoom e correr. Como se fosse um Counter Strike da vida, só não tem arma, lógico. E conforme você avança, a música vai dando o tom do avanço. Só que tem um problema, no meu caso, em vez de eu ficar relaxado e calmo, que é isso que o game promete, eu fiquei cada vez mais ansioso de ver o final do game. Eu não vou revelar qual é o final aqui, vale a pena jogar, o jogo é pequenininho em Kbytes, e eu acho que não dá nem 10 minutos. É divertido, é uma experiência diferente, não é um game, você não vai sair matando ninguém, mas vale a pena, recomendo. O segundo game da Leva é um platformer chamado Zzzz... Que é o som quando a pessoa dorme, se você leu algum quadrinho na sua vida. Então, esse game é um platformer independente também. Ele é bem bonitinho, tem um ritmo bem cadenciado, ele não é rápido, ele não é agitado, não tem arma, você não vai dar no tiro você não vai matar ninguém, não tem bomba, não tem upgrade não tem nada, na verdade ele tem um mapa que é grande e é confuso se localizar nele, se você que nem eu perdido em mapa 2D você vai ficar perdido nesse mapa também ele tem um ritmo tão lento que as vezes dá sono, eu acho que é por isso que os caras tiraram esse nome, eu desisti do jogo porque eu me perdi, cansei dele achei ele interessante, mas eu cansei dele eu fiquei horas perdido nesse mardito desse mapa, e aí eu resolvi olhar na internet um cheat eu vi um gráfico tão grande pra representar o mapa desse jogo que eu acabei desistindo mas eu vi que tem muito mais fases, muito mais objetivos ele não é nem um game pretencioso que quer ser um game artístico, mas ele também não é um game descartável pra você gastar 5 minutos, 10 minutos ali, recomendo apesar de não ter jogado direito, recomendo acho que vai ter gente aí que vai gostar desse jogo vale a pena, é interessante se você que nem é um impaciente, foge não vale a pena e o terceiro game da leva, ele é muito velho pra ser chamado de novo, e é muito novo pra ser chamado de clássico se você não conhece eu te apresento, ele se chama Spelunk, e essa versão que a gente tá vendo aqui é a versão de 2008 esse game foi desenvolvido por um americano chamado Derek Yu que era fanzaço do Super Mario e do Indiana Jones e ele fez bastante sucesso em 2009, tanto que ele foi relançado recentemente em 2013 para outros consoles, e tem uma versão nova remasterizada à venda também no Steam basicamente você é o Indiana Jones você tem que explorar umas cavernas evitar os inimigos e colecionar tesouros e no caminho você vai encontrar umas donzelas em perigo que você tem que salvar, salvando você ganha mais pontos com os controles você consegue usar itens como as cordinhas e as bombas pra subir e descer ou explodir o terreno e modificar o terreno ao seu redor você consegue jogar pedra nos inimigos pra poder matar e você consegue comprar upgrades em umas lojinhas de armas que tem pelo caminho só toma cuidado, não atire no vendedor de armas o mais legal desse jogo é que ele é procedural que significa que os mapas são gerados aleatoriamente então você nunca vai jogar o mesmo jogo duas vezes e o mapa é gigantesco ele é dividido em quatro áreas e conforme você avança os itens vão ficando cada vez mais raros e valiosos e a dica que eu tenho que dar é paciência esse jogo não é fácil, ele é bem difícil e você vai se frustrar nas primeiras 200 horas simples assim recomendo e com isso a gente fecha o game de quinta de hoje eu sou o Homem Robô se você gostou do vídeo dê um like se você gostou do canal assine e se você tem algum game pra indicar pra review por favor comente eu quero jogar e quinta-feira que vem tem mais um abraço